Enquanto o coronavírus está por aí, o que a gente pode fazer? Que tal começar convidando seus pais ou quem estiver aí na sua casa para uma brincadeira bem divertida? Alguma coisa totalmente nova, ou mesmo as brincadeiras de sempre que agora junto com a sua família podem ser muito legais. Jogos online ou alguma atividade que faça uma ou outra sujeira. Tem muita coisa divertida que pode ser feita dentro de casa, não acha? Vê filmes ou encontrar no fundo do armário aquele brinquedo que você não via há um tempão. E falando em armário, participar das tarefas de casa pensando bem talvez nem seja tão chato assim. E claro que além de brincar muito enquanto o coronavírus está por aí, eu também acho que você deveria aproveitar para colocar todas as suas tarefas de aula em dia. Lê um livro e até revisar aquelas matérias mais cabulosas da escola. Então se cuida, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.